Música Olá, senhoras e senhores, vocês sabem que vocês estão no terceiro ciclo e que vocês estão aprendendo. Notícias de vocês estão aqui. Agora, vocês estão vendo o vídeo-sistema de transmissão educacional. E o vídeo-sistema de transmissão educacional está bem aprendendo a matéria ciência física natural, o seu pacote clássico, ou algo, ou seja. Além disso, vocês estão aprendendo ciência ou a prática simples. Nós só temos que usar a prática de sistema de transmissão educacional. E vocês estão fazendo o vídeo-sistema de transmissão educacional. Música Que tal lua acompanha o programa Sistema de Transmissão Educacional? Nébemak, se sai de G-MEN-TV, começa dia de 8 de agosto de 2022, com esse segundo sábado, ou horas do que tolo, lor o cria. Mãe, te aprende ciência ou prática sira. Atununé, te abelamente atam e tene conhecimento. Música 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 Música